Atenção mulherada! Seja bem-vinda, querida! DJ Tzinho é o brabo de novo É o brabo de novo Tá legal Ai ai que ta legal Abra e feche na banda do frente Na banda do fech, na banda do pal Ela vai Descendo o cabo sataná vai batendo Vai vai Descendo o cabo sataná vai batendo Vai vai Descendo o cabo sataná Vai batendo D Nunca quer ser o cabecinho Turrong To интер Oi retir instinct Ai tombezi Toma sua de pau, coça de pica, vai novinha, você fala coisa quando tá comendo Ela vai descendo o cabo, senta, ela vem batendo Ai, ai, ai que tá legal, ai, ai que tá legal Ela vai descendo o cabo, senta, ela vem batendo Vai, vai descendo o cabo, senta, ela vem batendo Vai, vai, descendo o capô, sentado a fundo batendo Tô, 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 tô de um bezinho Tô, 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 tô Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.